Música Palavras no coração, não dá pra ver Desse medo que cresce não para É uma história que se colocou e eu sei bem o porquê Qual é o preço da curva que eu carrego nos braços Me encorta as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão E tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Restravi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história, eu confesso Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tanto segredo Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras tão ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão